Ah, por favor, vai aqui. Aproxeguem-se. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a este bel palanque. Pronto, basicamente... Estamos ou não estamos? Eu sento. Então, basicamente vamos ter aqui umas caixas com surpresas lá dentro. Vocês não podem espreitar nem podem ver. Vão simplesmente colocar as vossas mãozinhas através destes orifícios e tentar descobrir. Ok? Está bem? Então, Cláudia, pode ser bem aqui para trás. Tens espreitar, põe-te aqui e tens duas entradas, uma de cada lado e vais começar a tentar cifrar o que é que está lá dentro. Não é nada porco, pois não? Porque a minha mãe não admitiste. Isso pode calhar tudo. Ah, porco nesse sentido. Não, não, não. Pode ser porco no sentido de sujar. Não sei. Eu já vi de tudo hoje. Muito bem, então vá. Reações, vai-nos dizendo o que é que achas que pode ser. Ok, uma cena de massagens. Não. Massagens, ok. Pode massajar, pode. É uma dentição. É uma de quem? Específica. Não, não é preciso. Obrigado, Cláudia. Muito bem, é uma dentadura. Muito bem, muito bem. Calma, calma, calma. Continuamos com a Cláudia. Vamos fazer mais uma. Ai, continuamos comigo? Sim, sim. Foi tão bom, não foi? Só duas. Fost muito rápida. Ok. Ok. Vamos então tentar perceber o que é que está aí dentro, Cláudia. Força, pode. Não gostei muito da tua reação. Está a ver, é ligeiramente diferente. Ah, é meio frio. É frio, ok. Isto é tipo... Pode ter vindo de onde? Do frigorífico. Pronto, pode ter vindo do frigorífico. Parece um pepino. Parece um pepino, mas não é. Não é um pepino? Não. Ai, mas é, é. São pepinos num pratinho. Ah, está bem, está bem. São, são. São os pickles, são os pickles, são os pickles. Está bem, está bem. São, são. Muito bem, Cláudia. Muito bem. Belas mãos. Beltape. Sena. Então não se vêes presentes? Como assim? Ah, as pessoas estão a ver lá em casa. Ah, então me vejo presentes lá em casa. Estes para trás e vais ver. Então à saída eu mostro. Estamos ali depois posto. Está bem, está bem. Então vá. Acabem a cena. É difícil superar a Cláudia que ela deve muito bem. É muito rápido e incisiva. Sim, sim, sim. Eu acho que é fácil. Vai, 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 força. Coloca as mãos e vamos ver se consegues. Ah, isto está a mexer. Mexe? Mexe. Não vai, não, não devia de mexer. Eu sei o que é que é. O que é que é? Galo de Barcelos. Óbvio. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Muito bem, muito bem. Agora vamos dificultar um bocadinho mais. É nas mãos. Foi o que? Foi o que? Foi o bico? Foi o bico? É mais visual. Foi a Crista. A Crista. Ok. Tá bem. Ok, próximo. Estas coisas não se mexem, Alexandre. É mais difícil, não é? Oi, Marcena, podes ir para o próximo. É? Este aqui, pronto, tem outra textura. O que é que estás... Primeira sensação. Tá bem. Estás a mexer isto. Para ti mexe, tudo se mexe. O Galo de Barcelos estava aí... O que é que tu achas? Como é que está? Textura. Meio pegajoso. Não é pegajoso. Mas quase. O que é que pode ser pegajoso? Kiwi. É pá, sério, meu. Tu, logo assim, à primeira. Como é que chegaste ao Kiwi? É que há muita coisa que é... Não é que tem esta textura? Eu tenho um amigo que diz, parece difícil, mas não é fácil. Pronto. Não é, não. Ok. Olha, tens aí dó-dó, se esquiseres. Quero, quero, quero. Pode-te limpar. Muito bem. Alexandre, podes vir agora? Não, 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 não. Rui, obrigado. Obrigado. Não, sorte. Nada mal. Sim, a minha praia não é mesmo. Alexandre, a minha praia não é mesmo. Não, mas agora queremos ver se todos os teus sentidos estão... Não, não estão, não estão, não estão. Muito bem. Eu não sei se alguma vez tocaste alguma coisa do género. Não. Não, pronto. Muito bem. Ainda bem que foste direto ao assunto. Não sei o que é. Mas muito bem. Então, vamos lá, então. Coloca as mãos e força com isso. Com gentileza, por favor. Eu estou a analisar as tuas pressões. Ah. Já sabes o que é que é antes de pôr-as as mãos? É o que é, o que é, o que é que é. Pelo trincar de lábio. O que é que pode ser? Pode ser uns seis. Uns seis, assim. Mas um seis de quê? Ah, aprendes-me pensar que me perguntaram de quem. Quem, não. Está bem, é melhor ficarmos por aqui. Isso, não sei. Não sabes, mas é um bom modelo. É um bom modelo. Está certo, eu sou de silicone. Muito bem, muito bem. Foi a primeira vez, então. Foi. Muito bem. E gostaste da sensação de ficar num seio de silicone? Não, muito frio. Frio, não é? Muito frio, muito frio. Muito frio. É impessoal. Silicone nunca toquei. Veste, tinha razão. Este vai ser complicado. Este vai ser complicado. Vai ser complicado. Muito bem. Com as mãos atrás das costas. Não vai correr nada a ver com isso. Alexandre, Alexandre, quando quiseres. Quando quiseres. Certeza? Certeza. Esse riso foi mesmo maléfico. Ah, ok. A sensação. Descreve-te. Estás aqui descrevendo o que é que estás a sentir, a perceber, através dos teus dedos. Não faço a mínima ideia. Mas leva-te para onde? O que é que foi a primeira coisa que te deu à cabeça? Não faço ideia. Nada. O que é que tens de ter aí? A forma, a temperatura. Está frio. Está frio. Ok. Sim. Tem um buraco. Tem um buraco. Ok. Está de jeito. Ok. Já eliminámos algumas coisas, outras não. O que é que pode assim? Tem molhado. Ok. Acha que se pode pê-lo num restaurante? Não se pode? Depende. Ok. Ok. Depende dos gostos. Ok. Então, se calhar, peço já para dizer o que é que achas que é. O que é que é? Não. 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 Não posso dizer essas coisas. Não podes? Não, não. Não. Minhas filhas estão a ver. Ok. Eu acho que se eu disser que se pode comer num restaurante chinês, já ficas mais descansado? Pode comer. Ou não? Também não fica. Pode, pode, pode. Então o que é que achas? Não faço a mínima ideia, não faço. Não faço? Não sei, não sei. Não faço ideia. Pronto. É assim, eu também não sei. São lixas! Não sei. Ah, sei. São lixas. Não. Não? Olha. Toma, prova lá. Lixas, são o Alexandre. Prova. Prova. Lixas. Confia, confia. Exatamente. Qual a muma? Qual a muma? O que é? O que é? É uma fruta. Confia. Eu gosto de comer umas mais pequeninas. Mas é mesmo fruta. É. Ok. Não come! Olha lá. Não é ótima? Falta-lhe a casca. Olha, pois falta-lhe a casca. Claro. Com casca não ia ter piada nenhuma. Claro. Então pronto. Querem também lixas? Não. Miguel, já podes explicar ao Alexandre o que é que são as lixas? Já posso quê? Explicar ao Alexandre o que é que são as lixas. Eu já sei. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Mas se a fana plenamente foi o nosso inboxing. Obrigado. 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 Obrigado.